Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. O assunto de hoje será a troca de pele de sua serpente. Estou aqui com a Frey, que será a nossa animadora de palco para o vídeo de hoje. Graças a Deus ela está aqui tranquilinha. Há minutos atrás ela estava aqui tentando explorar todas as lâmpadas aqui do set de filmagem. Incrível. Mas, vamos ao assunto. Pesquisadores do Instituto Butantan, em pesquisas realizadas, chegaram à conclusão que uma serpente troca de pele de 4 a 5 vezes por ano. Mas, pode haver variações. No caso, serpente de idades mais juvenis tende a trocar de pele mais vezes do que serpente com idades mais adultas. No caso, a Freya é uma jiboia que tem um ano e meio de idade. Então, ela ainda troca a pele dela com mais frequência do que se fosse uma jiboia com 4, 5 anos de idade. Há uma diferença entre uma e a outra. Outro fator muito importante na troca de pele do seu animal é a alimentação, a saúde e fatores externos como temperatura. Porque a temperatura de um ambiente, de um vivário, de uma serpente, na área da toca, onde ela passa a maior parte do seu tempo, tem que variar de temperatura entre 31 a 35 graus centígrados. E na parte externa, fora da toca, dentro do vivário, a temperatura variável é de 27 graus a 29 graus. No caso, 31 a 35 dentro da toca, fora da toca, de 27 a 29 graus. Outro parâmetro muito importante é o parâmetro da umidade do ar dentro do seu vivário. A umidade relativa do ar dentro do vivário tem que variar de 57 a 60. A umidade do ar dentro do vivário tem que ir de 57 a 60% dentro do vivário. Porque senão a sua serpente pode também trocar a pele, mas só que ela vai trocar a pele em pedaços. E toda serpente que troca de pele e a pele não sai inteira, como se fosse, como se você tirasse uma meia do pé e ela sai inteira assim, se a sua serpente trocar de pele e sair em pedaços, um pedaço fica agarrado, o outro fica solto, isso é sintoma que ela não está bem de saúde. É um sintoma que você tem que observar a temperatura do seu vivário, a umidade do ar do seu vivário, porque senão a sua serpente pode no futuro ter uma doença mais séria do que só essa de tipo de desidratar a pele ali, essa coisa. É muito importante para a serpente a temperatura e a umidade do ar. Ok? Esse seria o primeiro tópico, seria esse, né? Serpente bem alimentada, com saúde, com temperatura, ambiente que se adeque a ela, né? E a temperatura tem que estar adequada para que ela possa ter uma vida saudável dentro do vivário e fazer sua troca de pele com sucesso. Então, fica por aqui o primeiro tópico. Volto em alguns minutos com o segundo tópico do assunto, troca de pele de nossa serpente. Bom, agora vamos ao assunto, quais os sinais que a sua serpente dá para que ela está pronta para trocar de pele. Um dos principais sinais, seria o primeiro sinal que a sua serpente dá que ela está para trocar de pele. Pode ser, no caso, aliás, desculpa, podem ser dois sinais. O primeiro sinal pode ser que ela deixe de se alimentar. Que, normalmente, quando uma serpente vai entrar no seu estágio de troca de pele, ela já corta o ciclo de alimentação. E o segundo seria, no caso, o olho da sua cobra vai começar a ficar de uma coisa branquiçada, tipo um branco mesulado, como se fosse leite. Quando a sua serpente adquiriu essa forma, que o olho dela começa a ficar esbranquiçado, tipo um leite mesulado, meio com leite, isso significa que ela já está entrando no ciclo de troca de pele. Nesse período que ela está nessa transição para a troca de pele dela, ela tende a ficar mais agressiva do que o normal. Por exemplo, se você tem uma serpente que ela já tem um sintoma um pouco agressivo, tipo um, não que seja agressiva, assim, um pouco defensiva no ambiente de onde ela vive, a tendência é piorar. Porque essa nata que cria no olho dela, atrapalha a visão dela, ela tende a ver menos. Então, qualquer coisa para ela pode ser um perigo. Então, quando ela está nesse estágio, ela pode te atacar se você tentar pegar ela no vivário. Mas isso é totalmente normal. Assim que acabar a moda, ela vai voltar ao normal e vai ficar tudo como era antes. Outra coisa é que, quando a serpente está dessa forma para trocar de pele, é aconselhável que não se manuseie ela. Certo? Porque aquilo pode acabar danificando a pele que está saindo ali. Dependendo da posição que você pega a serpente, que já aconteceu comigo, manuseando ela, com ela, já em processo de troca de pele, eu chego a tirar um pedacinho da pele dela ali. Isso não é confortável para ela e nem tão pouco para você ver que você retirou ali um pedaço da pele. Não é legal. Então, quando a sua serpente estiver em processo de troca de pele, o que eu aconselho é que você deixe ela quietinha no cantinho dela, não manuseie ela, até que ela troque a sua pele. Ok? Outra coisa que é importante dizer é que, às vezes, eu nem nunca vi ninguém falando sobre isso. Porque uma serpente, porque isso aconteceu comigo e eu fiquei totalmente estressado com isso, sabe? Quando ela vai trocar de pele, ela fica com o olho leitoso. O olho fica branco daquela forma. Mas acontece que, no dia que ela vai trocar a pele, o olho dela volta ao normal. O olho dela volta ao normal. E, simplesmente, eu, como no começo, quando eu comecei a criar a serpente, a minha serpente estava com o olho branco. Era uma das primeiras vezes que eu estava vendo ela trocar a pele. E eu fiquei ansioso com aquilo. Todo mundo sempre fala que, quando ela troca a pele, ela fica com a cor mais bonita, que é verdade, fica com a cor bem chamativa, reluzente. Às vezes, até troca a tonalidade da cor, fica mais escura ou mais clara. Fica uma serpente, tipo uma nova serpente. E eu fiquei naquela aflição, observando aquilo todo o tempo. Mas, chega um certo dia que eu cheguei em casa, que eu olhei no vivário, o olho dela tinha voltado ao normal. Aí, mais que depressa, eu entrei em contato com algumas pessoas e falei, pronto. Minha serpente trocou de pele e comeu a pele antiga. É engraçado, mas foi isso que aconteceu comigo. Eu achei que a minha serpente tinha trocado de pele e comido a pele de volta. Desculpa, gente. Ainda estou meio gripado. Mas, não, não é isso. É porque, no dia que ela realmente vai trocar a pele, os olhos dela voltam ao normal. E aí, ocorre a troca de pele. A pessoa tem que observar, porque o olho dela volta ao normal, mas a pele dela em si continua opaca. Continua aquela pele esbranquiçada. Não fica uma pele brilhante, igual ela tem naturalmente. Aí, depois do caso passado, que demorou algumas horas, eu vi que ela realmente trocou a pele dela. Eu falei assim, ué, mas então quer dizer que o olho dela volta ao normal antes dela trocar a pele. Depois que o olho volta ao normal, ela troca a pele. Então, eu nunca tinha visto ninguém falando sobre isso na internet. Mas foi quase que aconteceu comigo e é assim que acontece. O olho dela fica branco, o olho dela volta ao normal e ela troca de pele. Foi muito, muito engraçado, né? Então, os sintomas, os sinais, não os sintomas, os sinais de que ela vai trocar a pele, são esses sinais que eu acabei de falar para vocês. Perca de apetite, olho esbranquiçado e a pele também fica opaca, sem brilho. Fica aquela cor assim, tipo de burro quando foge. Então, esses, no caso, são os três sintomas mais plausíveis de você ver que a sua serpente realmente vai trocar de pele. Ela deixa de se alimentar, os olhos ficam brancos e a pele fica esbranquiçada. Ok? Então, esse seria o segundo tópico de como ela troca a pele dela. Gente, eu queria deixar já falado para vocês. No final desse vídeo, eu tenho uma coisa, uma surpresa para vocês. É uma coisa que é rara. Dentro desse tópico, que nós estamos falando sobre troca de pele, eu tenho um assunto bem legal para se tratar e vou mostrar para vocês uma prova de uma coisa bem rara de se acontecer com serpentes em cativeiro. Não saia do vídeo, deixe o seu joinha, se inscreva no canal, que estarei voltando com outro tópico e, no final, mostrando para vocês essa raridade da troca de pele do mundo das serpentes. Pessoal, mais uma coisa que eu quero deixar clara para vocês. Por exemplo, se a sua serpente não trocar de pele por inteiro, como eu já tinha dito anteriormente, isso quer dizer que ela não está nem com a temperatura, nem com a umidade do ar adequada para que ela possa viver no vivário. Mas, se por acaso isso acontecer, tem uma solução que você pode ajudar a sua serpente a terminar de trocar a sua pele. A solução é, você pega um box, coloca água morna dentro do box, mais ou menos a temperatura entre 27 a 29 graus, e coloca a serpente dentro dessa água por meia hora, 30 minutos, você deixa essa serpente dentro dessa água. Isso vai ajudar com que a pele que ficou agarrada nela se solte dela. Então, essa é uma dica que já aconteceu com amigos meus e eles fizeram isso. Graças a Deus comigo, até hoje, não aconteceu da minha serpente trocar de pele em pedaços assim. Eu sempre estive bem olhando de perto essas coisas de troca de pele, alimentação, essas coisas, e graças a Deus comigo, até hoje não aconteceu. E pessoal, o prometido que eu prometi a vocês sobre a realidade que eu vou mostrar para vocês é o seguinte, é que eu tenho amigos aqui na Inglaterra que também criam serpentes, como eu, né? Então, eu tenho um amigo que ele tem uma serpente de 8 pés, né? Essa serpente, ela tem mais ou menos 2,5 metros, quase 3 metros de comprimento. É uma barma de python, é uma barma de python albina, né? E, por incrível que pareça, como ele também tem essa preocupação, a mesma que eu tenho, da umidade, da temperatura, tudo certinho dentro do vivário dele, por ser uma serpente muito grande, a maioria das vezes, todas essas serpentes grandes, com 9 pés, 8 pés, elas, é muito raro que elas troquem a sua pele em um só pedaço, né? Porque é muito difícil manter a umidade e a temperatura dentro do vivário dela, porque não é um vivário comum, é um vivário bem grande, com a serpente de 8 pés, 9 pés, é um vivário com tamanho bem, assim, avantajado. Mas esse meu amigo, ele tem todo um cuidado, ele tem um umidificador dentro desse vivário, que fica o tempo inteiro soltando a umidade para que ela possa ocorrer a troca de pele mais facilmente. E ela trocou a pele dela em um só pedaço. Você imagine, no mundo das serpentes em tativeiro, isso é uma raridade, uma serpente de 8, 9 pés conseguir trocar a sua pele em um só pedaço, como se fosse uma luva. Ela trocou toda a pele dela sem quebrar nenhum pedaço. Os detalhes da cabeça dela, do olho, da boca, ela trocou a pele por inteira, sem soltar nenhum pedaço para nenhum lado. Foi uma coisa extraordinária. E eu vou estar mostrando para vocês a pele dessa Barma Spiral, que eu fui até a casa dele, recolhi essa pele, trouxe para casa, fiz uma filmagem, e vou estar mostrando para vocês aqui no final do vídeo. E mais uma vez, pessoal, eu agradeço muito, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o seu joinha no meu canal, se inscreva no meu canal, que isso ajuda bastante, para que o nosso canal possa crescer e eu possa estar fazendo mais postagem, cada vez se aprofundando mais nas questões das serpentes. Como eu já tenho dito para vocês, irei fazer algumas viagens por aqui, pela Europa, mostrando outros tipos de serpente. Em breve estarei fazendo filmagem nos pet shops daqui de Londres, e em outros locais por aqui, por perto também, para estar mostrando as variedades de serpentes que nós temos aqui no comércio livre, que no Brasil, infelizmente, ainda não temos, mas que em breve, se Deus quiser, estaremos com algumas serpentes aí, para poder exportar para o Brasil. Que eu já vi que estão em negociação lá, a liberação da Bone Python, né? Como eu já falei no vídeo anterior, e estaremos exportando esse animal para o Brasil, se Deus quiser. Mais uma vez, muito obrigado por prestar atenção na nossa postagem. A Freya vai ficando por aqui, dando um alôzinho para vocês. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, e tenha um ótimo final de semana. A Freya vai ficando por aqui, A Freya vai ficando por aqui, e tenha um ótimo final de semana. a Freya vai ficando por aqui, e tenha um ótimo final de semana. A Freya vai ficando por aqui, e tenha um ótimo final de semana.